E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Toninho Toy E nós vamos continuar aqui a nossa aventura em GTA V Estamos aqui na casa do primo do Wade Ele está limpando a cozinha aí Eu troquei de roupa aqui Porque já que nós chegamos em Los Santos Agora nós vamos fazer uma surpresinha para o Michael Já está marcado ali no radar A casa dele está aquele M ali em laranja Vamos ver qual vai ser a reação dele quando vê o Trevor Lembrando, se estiver gostando dos vídeos Se inscreve no canal aí, dá uma forcinha para a gente Vamos aqui em vez, put bitch Vamos dar uma acelerada para chegar na casa do Michael agora Eu comecei bem, dando uma pancada ali no carro Vamos lá Trevor Vamos fazer uma surpresinha para o Michael A cidade de Los Santos, muito bonita E o Michael mora na área rica da cidade Vamos ver se tem aquele Bugatti parado aqui Se tiver eu já cato ele agora Não tem nada Pô merda O carro prendeu no meio fio ali Jesus Jesus Tem nada de Bugatti ali Vamos lá, vamos chegar na casa do Michael então Vamos fazer uma surpresa O senhor Michael de Santa Chegamos Será que ele já está esperando a gente? Ah é ali do lado Ah é ali do lado Você está, você pequena p*** Você está procurando isso? Ah, 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 ah Muito engraçado Você sabe, você é um verdadeiro O que você disse para mim? Stop it! You, you, you're ruining my fucking yoga! Alguém diz yoga? Trevor? Michael. Hey. É bom ver você, cara. Sim, eu acredito. Claro, eu não sou o que foi ressuscitado. Não é isso grande, hein? Sim, bem... Eu estou em um pouco de situação estranha. Você está dizendo para mim, cara. Sim. Um desses... Fale-se a morte para o seu melhor amigo, e depois se despegue com o dão, e depois se vive em uma grande casa. Situi-se estranhas. É uma forma de olhar para isso. Sim, você tem outras formas de olhar para isso? Porque eu estou todo fora. Foi um tempo há muito tempo, cara. Eu estou em proteção de witness, eu ainda estou. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Onde estão meus comportamentos, certo? Amanda, é bom ver você. Eu te esqueci. Você já era fã. Eu tenho uma nova tia, por exemplo. Jimmy, você... Você já era fã, mas... Eu não me desculpe. Você... Quem é você? Namastê. Eu sou Fabián. Ah... Bom Senhor... Onde está a Tracey? Onde está a sua irmã, Jim? Um... Ela... 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 Ela está procurando para a TV. Ela está... Ela está... Ela está procurando para a fama ou desculpe. A fama ou desculpe? O que você está falando? Você sabe... É aquele show de talentos e habilidades. Ela adora ela. Vocês sabem disso. O que é ela? Dança. Oh, Deus. Ela é uma dança horrível. Michael! Ela pode desagradar com você. Ela está procurando para a TV. Jesus Cristo. O que? Agora? Agora? Onde está? Um... A Maze Bank Arena. Ah, a Tracey está... A humilidade. Vamos lá. Nós vamos pegar ela. Nós? Sim, nós. O que? Você vai se sentar aqui e discutir enquanto a sua filha se torna uma espécie de riscoção nacional? Hum? Você é pior do que eu pensava. Vamos lá. Vamos lá. Ok. É, então vamos lá buscar a Tracey. Aprontando mais uma. Oh, filha da puta. Eu vou te enviar a receita. De qualquer forma, veja isso. Eu estou fazendo. O blender se torna, o juiz vai todo mundo. Eu vou te ensinar quando eu encontro essa bolsa de arroz. Grande bolsa de arroz. Jimmys, certo? Só naquele momento, Amanda vem e me veja lá. Eu não pedi para um desfazão de desfazão de como você perdeu sua última vez de desfazão masculina. Eu queria saber o que você está fazendo por um décado. Sim, tê. Não tê-me. Ei, se alguém precisa de Kale, meu amigo. Eu estou além de Kale, ok? É muito tarde para Kale. E os seus poderes mágicos possam ter algum efeito em mim. Ok. Ou yoga. Ou tê-me. Eu sou um Kranke. Canibalismo. Um cara de incêndio. Oh, não se preocupe, T. Eles passaram essa conversa e vão direto para o tratamento de shock com a sua assa. Caralho! Aquela latinha ali, hein? E aí, cara, você não desfazou o diabo. Eu vim procurando para você! E eu encontrei você! Sim, você fez! Eu sei quem você é, Michael Townley! Você está em um lugar novo, com alguns amigos e alguns hábitos frutados, mas você ainda é meu amigo, você não pode desligar isso! É, 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 claro, ok, tudo bem, ótimo! Ok, chegamos aqui no estádio. Vamos ver o que a filha dele está aprontando. Vamos lá! Olá! Deixa eu ver, dá para mudar de... não, tem que jogar com o Travel mesmo. Mano, você está muito mal! Os sodas de dieta são realmente pior para você, você sabe. Quem se importa? Vamos lá, cara do diabo! Ah, esse host, cara, ele é como qualquer apresentador de televisão, com fome de fome de fome. E onde estão eles? Olá, senhor, por favor, tenha seu nome. De onde está Tracy Townley? Ah, Tracy de... De Santa... É, arrumando isso! Onde está Lazlo? Tá, certo! Isso foi realmente... Ok, isso é o Auditions Fame ou Shame, 14 de 14, aqui em Vinewood, San Andreas. Coming up next, é Traci DeSanta. Judes, Traci DeSanta. Sim. Oi! Ok, Traci é um dança, mas também gosta de ating, modelar e trabalha com crianças. Isso é maravilhoso. Você é tão original, como uma basket full de pôpias, ou um rango, ou um pão de puke. Quem são esses clowns? Esse é o meu pai e... Trevor? Dois pais. Ah, uau! O que vocês estão fazendo aqui? Sim, o que vocês estão fazendo aqui? Ok, estou de volta. Relaxa, relaxa, faça-se em casa, nós temos um pequeno show para fazer aqui. Ok. Três, dois, um... Tudo bem, é o Famo ou Shame para Traci DeSanta. Música! Pelo amor. Tira a calcinha. Tira a calcinha. Tira a calcinha. Cadê ele? Ali ó, vai fugir Vamos perseguir ele de caminhão Como você pode sentar lá e assistir a sua filha se tratada assim? Ei, você criou a filha nesta cidade, você se acostumou a stunts É uma paura de parentes Obrigado pelo f*** de feedback, isso significa muito que vem de você Nós vamos afetar o carro do bairro dele nessa grande riga Não se preocupe Ah, eu sabia que ele era um f*** Beleza O que eu tenho que fazer? Será que é bater nele? Ele pegou o lado Olha ele, ele está no treino Nossa, olha o treino Ela está parada Não vamos tentar matar esse f***, ok? Quando nós destruímos seu pequeno carro do bairro, quem sabe o que vai acontecer com ele Eu vi ele, voltando a esquerda Eu sabia que essa cidade seria cheia de f*** Podemos acelerar um pouco? Talvez por derrubar sua f*** carcada ao lado Ele pegou a direita É, não está fácil chegar no cara não Ele está indo ao lado para a direita Você não pode chegar em cima com os celebridades, pode? 10 f*** minutos no L.S. Calma Calma Esse f*** carcada pode ser famoso, mas... Nós vamos pegar ele, nós vamos pegar ele Mas nós certamente estamos tomando nosso tempo sobre isso Ah, ah, ele está indo ao L.S. Eu consigo ver isso O que? Eu odeio aquele f*** carcada na televisão Eu odeio ele no rádio Eu odeio ele ainda mais em pessoa Ele nunca foi engraçado Ele parou ali, ó O pequeno f*** é todo fora de juiz Vamos ver o que que vai dar Ah, 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 ah Pessoal Você não se abraçou a bateria, ah? Eu não mei o que quer dizer, bem? Ah, sim? Bem, aquela garota estante no meu carro quando ela era 2 anos E eu pedi a Deus Que eu vou tirar a f*** carcada de qualquer um Que f*** ela Olha, eu só sou um ceguinho A-list Que tenta ocupar a América, ok? Eu tenho muita coisa acontecendo agora, cara Além de você tentar me matar Agora eu tenho múltiplas penalidades de sexuales Plus, eu sou um atizão, ok? E eu estou relapsado Eu não posso parar de me arrumar, cara. Eu me arrumar no tráfego. Qual é a sua talenta? Quer dizer, além do amor e sexo. Cara, não você viu meu programa? Não é vivo, não é engraçado. Esse é meu genio, eu não tenho talento. Você claramente não está sendo humilde, T. Você provou seu ponto. Essa é a sua filha. Você deveria querer tirar a garota da cara da cabeça desse cara. E você! Pantos. Ok. Ok. Aqui você está. Ok. O que você está fazendo? Agora, eu quero que você dança sexy, celebridade. Eu quero que eu precise música, ou... Você está tentando me assustar? Eu dança. Ok. Ok, ok. Agora, deixe-se como é frio, ok? Eu quero que você fique bem e baixa. Vamos lá, baixa, baixa, vamos lá. Não! Por favor, não me matem, ok? Eu deveria estar em uma revista na semana. Ok, ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, antes de mudar minha mente. Eu tenho tudo na minha câmera, você f******. O mundo vai ver seu f******. Eu vou para casa. Como você fez isso sem eu, por 9 anos, hein? Hehehehe. Oh, f******. Dave! Nós precisamos falar. Eu estava a te dizer a mesma coisa. Ok. Me encontre no observatório Galileu, mais rápido que você possa chegar lá. Ok. Ok, então, pessoal. O Travel chegou na casa do Michael. Eles acabaram tendo que ir atrás da Tracy, que é filha do Michael, né? E deu essa treta toda aí. Muito obrigado, então, a todo mundo que tem assistido os vídeos. E até o próximo. Abraço. Fui!